Bom pessoal, eu acho que a gente pode fazer só um comentário. Nós temos visto alguma discussão sobre a questão dos eventos espíritas, dos congressos e algumas críticas que eu acredito, com a melhor das intenções, as pessoas criticando os eventos espíritas pagos. E eu gostaria apenas de aproveitar o momento e dizer, pessoal, é mais uma ferramenta. Quando a gente oferece um evento pago, não quer dizer que a gente está proibindo os eventos gratuitos. Pelo contrário, devem e continuam acontecendo eventos gratuitos. A própria Federação Brasileira traz várias vezes por ano aqui expositores como Divaldo, Raul, e coloca em eventos públicos, em locais públicos, sem nenhuma cobrança. E muitas casas espíritas fazem isso, ou fazem até uma coisa, um mix, como nós já vimos em Fortaleza, nós convidarmos Divaldo e colocar ele em uma concha acústica, em um ginásio aberto ao público, para uma palestra para o grande público. Mas para aqueles que querem um seminário de várias horas de duração, a gente poder oferecer um ambiente climatizado, com a cadeira mais confortável, e fora da casa espírita, para que aquela pessoa que tem medo, que tem reserva, que não conhece a doutrina, possa também participar. Então eu acredito que esses eventos, eles atingem um público diferente, eles conseguem falar para um público maior, e como a gente precisa alugar, infelizmente não temos os recursos que as igrejas evangélicas possuem, as pentecostais, a própria igreja católica, como a gente não tem recursos, a gente precisa alugar. Então a gente coloca a cobrança do evento, mas também facilita o quê? Que a pessoa procure a diretoria da sua casa, e diga para o seu presidente, ou para a secretaria, dizer, olha, eu não tenho condição de pagar, e solicitar uma cortesia. Então, quando fizemos aqui o primeiro congresso espírita do DF, há dois anos aqui em Brasília, as pessoas que não podiam pagar, deixavam o seu nome na diretoria da casa, ela encaminhava para a federação, e a federação doou várias cortesias, para que as pessoas que não têm condição de pagar, também possam participar. Então é uma maneira da gente ter as duas coisas, porque nós precisamos levar realmente o espiritismo para fora da casa espírita, e fora da casa espírita, os espaços normalmente são pagos, tem custos, as passagens de avião, muitas vezes a hospedagem dos expositores. Então esses eventos, eles não estão proibindo, eles são apenas um plus, um algo mais que nós oferecemos para o público espírita, e quando eu viajo para o exterior, eu vejo como os espaços lá são caríssimos. Então há uma necessidade realmente da contribuição de 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares, para ele poder realizar, senão não vai acontecer. Convidar escritores famosos, aquele Mark Baker que lançou o livro o Jesus, o maior psicólogo que já existiu, ele foi convidado agora para o quinto simpósio espírita internacional lá, ele vai acontecer em Atlanta, agora em maio, salvo engano, ele vai participar, então médicos também, espiritualistas, pesquisadores dessa área, Dr. Raymond Mudojúnio, poderem participar de eventos, então é necessário, porque muitas vezes eles cobram também para suas exposições, a gente poder também convidar, como no Congresso Mundial também, na Espanha teve aquela escritora sobre livros de crianças que lembram de vidas passadas, então assim, você tem uma opção a mais, além da transmissão ao vivo, via satélite, pela internet, disponibilizando nas casas espíritas, então não é, a gente não faz cobrando, não é para elitizar, é pelo contrário, se a gente não faz eventos pagos, o que acontece? Não temos recursos para fazer fora, em regra geral, gratuitos, e acabamos não fazendo, então a gente faz o elitismo ao contrário, ou seja, a gente só divulga o espiritismo para quem já está dentro da casa espírita e vai poder assistir aquele seminário dentro da casa espírita, então a gente acaba fazendo o elitismo ao contrário, a gente deixa de oferecer aquela informação para aquele público que muitas vezes gosta e que quer frequentar congresso, então de temas de autoajuda, falar sobre depressão, falar sobre mediunidade, falar sobre família, a gente poder levar essa doutrina para tantos corações, tantos problemas aí que a gente tem visto, promovido dizendo abortos, suicídios, obsessões gravíssimas, doenças, a gente tem condição de ajudar muito com esses eventos também, então é uma coisa que infelizmente nós não podemos fazer ainda, 100% gratuitos, o ideal seria que fosse até, mas como não temos condição, eu acho que se a gente proibir de fazer os eventos pagos, nós vamos estar impedindo a realização de muitos eventos que podem ajudar e beneficiar muitas pessoas, então é um momento também de confraternização, de união das casas, de participação do público, de lá ter uma livraria boa, de ter o espaço de trocas, de ideias, de centros espíritas participarem com estandes, fazendo lá do seu trabalho, divulgando seus jornaizinhos, tendo lá o bazar, tendo o restaurante, enfim, várias maneiras das casas participarem unidas, a gente promover a união do movimento espírita, a sua divulgação, e falar para o público leigo, para o público que realmente não viria para uma casa espírita, então é uma religião, é a única que eu conheço, aliás, que não remunera os seus dirigentes, aquele dinheiro que é adquirido, a gente é revertido na própria divulgação, ou para ajudar as casas espíritas também, que estão participando, mas em regra ele é usado para divulgação, a gente poder colocar altidós, daí porque a importância da gente fazer as inscrições antecipadas, a gente poder ajudar, porque na hora que você adquire o ingresso antecipadamente, você ajuda a que a federativa ou aquela casa espírita possa investir na divulgação maior, colocar logo os altidós nas ruas, para que chame o público, enfim, a gente ajuda todo aquele trabalho que precisa de recursos para ser iniciado, Agora, lembrar o que? Que a gente evite eventos que sejam caros, o próprio César Perdi Carvalho, diretor da Federação Brasileira, num artigo recente, sugeriu que a gente buscasse sempre a simplicidade, buscar sempre fazer com os menores custos possíveis, para que eles fiquem cada vez mais acessíveis, porque a pessoa vai, tem que levar a esposa, levar os filhos, e aí são muitas inscrições, então a gente poder baratear esses ingressos também, é uma proposta muito interessante, não é? Eles poderem também ser feitos de maneira mais acessível, mas eu acredito que eles são necessários e úteis para muita gente, como eu comecei muitas vezes participando desses eventos, assistindo expositores muito bem qualificados, e que a gente tenha a oportunidade de divulgar a doutrina espírita para muitos corações necessitados. Tivemos mais alguma pergunta? Nós estamos aqui à disposição. Agora, vamos fazer almoço beneficente? Vamos. Vamos fazer eventos para realizar a carreca da funda? Vamos. Vamos comprar, montar um auditório numa região pública, que não seja um centro espírita, e vamos deixar aberto lá e alugar para outros eventos, como formaturas, outros que não sejam eventos desagradáveis, ou em desacordo, mas vamos alugar. A Federação da Paraíba fez isso, mas é dentro da federação, então pouca gente aluga. Se for num lugar público, aí todo mundo vai. E hoje tem uma necessidade muito grande. Quando tiver evento, a gente tem um salão para fazer, gratuitamente, mais uma fonte de renda para casa, e unindo as casas espíritas, talvez a gente consiga fazer isso. Um salão agradável, se possível com arte gerada, qual o problema? Passei mais tempo para oferecer, mais conforto, as pessoas poderem comparecer, sobretudo quem? Os não espíritas. Esses é que estão precisando e a gente não está atendendo. Ah, Nazareno, mas o problema é que a gente não tem dinheiro para fazer evento. E tem gente que quer cobrar evento espírita. Você acha certo? Pessoal, eu conheço duas realidades. Conheço estados onde as pessoas cobram pelos eventos espíritas, e conheço estados que não cobram. e eu uso uma regra, quando eu estou em dúvida, eu uso a regra que Jesus nos ensinou. Pelos frutos os conhecereis. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Essa regra é quase infalível. Então, se a gente está usando meios adequados, eu, na minha opinião pessoal, acho justo. Porque o que eu percebo na prática? Por exemplo, eu conheço o estado, Fortaleza, por exemplo, lá na minha cidade. Eles fazem eventos e cobram entrada. Nazareno, mas e quem não pode pagar? Não tem nenhum problema. Ele pede ao seu presidente da casa espírita, faz um requerimento, pedindo uma cortesia. E o próprio conselho regional distribui tantas cortesias para as casas. Então, aquelas pessoas que não podem pagar e que querem ir, também vão participar. Ou então, a gente faz um evento misto, chama de valdo numa sexta-feira ou numa palestra pública, numa concha acústica, num ginásio. De graça, todo mundo pode ir. A gente até pede, olha, uma contribuição voluntária de um quilo de alimento. Mas no sábado, a gente vai oferecer um conforto, uma cadeira, um poltrono confortável, vocês estão em bancos de madeira duros aí, não? Todo mundo colunável com donas costas. Quando a gente poderia oferecer um lugar, sobretudo para os não espíritas, com ar-condicionado, uma poltrona mais confortável. E lá, então, as pessoas vão e adquirem o ingresso para participar de um seminário com o Divaldo o dia inteiro. O que é que aguenta o dia inteiro no calor, no banco de madeira? Poucos. É cansativo. Pessoas têm dificuldade de locomoção, idosas. Então, e eu conheço estados que não cobram. O que acontece? Não fazem eventos espíritas para o público negro. Aí eles dizem, os que advogam, eu respeito, sinceramente, eles olham, mas assim a gente está fazendo elitismo, só quem pode pagar aqui vai assistir. Não, nós temos a opção da cortesia. E segundo, vocês estão fazendo elitismo, ao contrário. porque na hora que vocês não cobram, e também não fazem, vocês estão fazendo elitismo, vocês estão fazendo espiritismo só para espíritas dentro da casa espírita. Vocês estão impedindo que os outros que não são espíritas, que querem assistir, possam fazer. então é dar de graça o que de graça recebeste. Se a gente vai ter custos de divulgação, de impressão, de publicação no jornal, de aluguel de um local, de equipe de filmagem, de som profissional, de boa qualidade, enfim, panfletos, tudo, e que aquela renda pode custar o evento e ainda sobrar dinheiro para ajudar as casas espíritas que precisam, eu não vejo nenhum problema. Se fosse assim, até o livro a gente tinha que vender. A lei tinha que dar, não podia vender, não é? Que é para dar de graça tudo? Não. A Federação Espírita Brasileira faz o Congresso Espírita Brasileiro e cobra a entrada. As pessoas que não podem pagar, a gente faz uma requisição, uma solicitação. Agora, e também levam sempre o Divaldo para uma palestra pública, aberta ao público, ainda transmite pela internet, pela TVC, pelas parabólicas, colocou 20 antenas, doou as 20 antenas para casas espíritas no Distrito Federal, 20 casas assistiram o Congresso Espírita na íntegra, sem pagar um centavo. As pessoas que frequentaram as casas com um telão de altíssima qualidade pelo satélite. No evento todo, não foi só a palestra do Divaldo, não. Todo o Congresso Espírita Brasileiro. Agora, alugaram um local caro, colocaram divulgação nos ônibus, altidós, porque a gente precisa divulgar, porque a gente quer chamar também quem não é espírita. Teve gente que na arena vinha assistir a palestra, mas não sabia nem quem era o orador. Por quê? Porque a divulgação nossa ainda é muito fraca. Então, se a gente, a gente não está, a federação não está proibindo que se faça eventos gratuitos, não. Vamos fazer sempre. E ela os faz, ela traz lá o Divaldo, o Raul, e outros expositores, gratuitamente, coloca lá no colégio militar, ou no quartel general do exército, que consegue ir gratuitamente, e coloca gratuitamente para uma palestra lá e as pessoas vão. Então, se a gente puder fazer de graça, vamos e vamos continuar fazendo. E não impedimos que as pessoas continuem frequentando as casas espíritas onde tudo é de graça. A palestra é de graça, o estudo sistematizado é de graça, tudo, o estudo mediúnico é de graça, o passe é de graça, tudo de graça, porque é de graça. Quase tudo que a gente está recebendo ali. Mas temos as despesas da manutenção do centro. Então, um evento maior que a gente faz, é um plus, é algo mais, não é algo para substituir e o outro não. É para acrescentar, para oferecer algo diferente. Então, a gente divulga mais, a gente vai ter a venda dos livros, a divulgação para quem não é espírita, a gente vai ver, inclusive, pessoal, um respeito, porque se o Congresso Espírita Brasileiro foi decidido pela reunião do Conselho Federativo Nacional, que acontece todo novembro em Brasília, se todos os presidentes de Casa Espírita que estavam lá, ou pelo menos a maioria deles, concordou de realizar um congresso e foi explicado tudo o que havia. Por que a gente não vai pelo menos respeitar aquela decisão? Não, Nazareno, eu posso fazer de graça o Congresso Brasileiro, o Congresso Mundial? Pois faça. Ou então, que encaminhe a solução, mande um e-mail lá para os presidentes. Olha, na próxima reunião do CFN, vamos tentar fazer de graça. Tentaram fazer lá em Brasília. Na FEDEF, dizendo, vamos fazer um congresso de graça. As casas vão fazer almoço beneficente, vão fazer eventos para poder arrecadar recursos, as próprias casas vão pagar, os trabalhadores vão pagar. Não, aliás, as casas vão fazer eventos para que ninguém precise pagar, para que a entrada seja de graça. Chegou às vésperas do Congresso, quanto é que a gente tinha arrecadado? Praticamente zero. As casas não fizeram. Aí tivemos que cobrar a entrada do Congresso lá em Brasília. e quem não podia pagar, a gente dava cortesias. Então, a gente pode escutar e buscar outras soluções, mas vamos também respeitar o que é possível ser feito hoje. Se a gente só está conseguindo fazer pagando ou pedindo alguma contribuição, vamos respeitar a decisão dos nossos representantes e vamos doar. Eu não conheço nenhum mercenas que esteja lá. Eu vou dar tantos mil reais para fazer um evento. Não conheço. Se vocês conhecerem, peça para encaminhar para a federação. Então, esta questão dos eventos, eu não sou contra. O que eu vejo lá em Fortaleza, a cada 15 dias tem um palestrante de fora lá realizando o evento, divulgando a doutrina, o pessoal vai na televisão, a televisão divulga de graça. Quando é evento, ela divulga. O jornal divulga de graça. Todo lá, cada 15 dias eu estava lá enchendo o saco do pessoal da imprensa e divulgamos muito o Espiritismo. Em outros locais, eu vejo, por exemplo, o Distrito Federal, sem nenhuma crítica, fez o primeiro Congresso Espírita agora em 2009, o primeiro Congresso Espírita do Distrito Federal, da FEDEF, que tem 120 casas filiadas. O primeiro foi agora em 2009. Tem 50 anos a federação. Então, será que não vale a pena a gente pensar melhor nisso? mais recentemente tem ocorrido no movimento espírita algumas áreas de incompreensão. Quando quaisquer instituições realizam movimentos de amplitude, alugam auditórios imensos e solicitam ajuda dos que vão participar. Então, pessoas precipitadas estão cobrando. Não estão cobrando. Estão pedindo colaboração. Examinemos, por exemplo, este programa. Ele vai ao coração de alguns milhões de indivíduos. Mas ele é grátis para quem ouve. Alguém é o mecenas. É o benfeitor. Muitos de nós achamos o programa fantástico porque nos ilumina. Quantas pessoas têm sido liberadas das obsessões, têm encontrado o caminho através dos expositores que por aqui passam em um número expressivo. Mas tudo isso custa dinheiro. É muito bom que se lhes faça a caridade. Quando é que os beneficiários vão começar a fazer a caridade por sua vez? Há uma instituição de beneficência. Ela tem dificuldades. Então, se pensa em fazer um seminário e se pedir uma cooperação dos que se vão beneficiar. Logo, puritanos que existem em todo lugar. Não indivíduos puros. Puritanos. Porque todos pecam. Lembremos do diálogo de Jesus a respeito da mulher adulta. e o que estiver isento de pecado atire-lhe a primeira pedra. E logo diz que a mensagem está sendo vendida. De maneira nenhuma. Como poderemos falar a uma massa no meio da rua ao descuido do tempo sem lhe dar o melhor, a melhor, a menor condição de comodidade para ouvir de uma maneira digna? Ah, mas logo diz os pobres não têm vez. Como não têm vez? É somente dizer que é pobre e não pode contribuir nenhuma instituição que eu saiba honorável fecha a porta a esse indivíduo. E as centenas, as milhares de conferências gratuitas que os pobres não vão. As reuniões doutrinárias habituais da casa espírita portas abertas que muitos não vão. Mas a casa espírita está aberta. Mas ela paga aluguel ou paga os compromissos da lei. Ela tem funcionário para atender. Custa dinheiro. Quando é que alguém vai se lembrar de colaborar? Então, muitas vezes, essas instituições formulam a proposta de um seminário, de um encontro, como aconteceu com o Chico Xavier aqui em São Paulo, quando a senhora Mercedes realizava os jantares que ficaram célebres, convidava artistas e as pessoas iam, não eram ao jantar, nem para ouvir o artista, iam. Sejamos honestos, para poder estar com o Chico Xavier, para poder apertar-lhe a mão na fila imensa, nos encontros que iam até as madrugadas, tardes, noites, madrugadas e autógrafos, para poder apertar-lhe a mão a pessoa ia com o livro. Será que estavam vendendo a imagem de Chico Xavier? De maneira nenhuma. Era também uma maneira de estimular a pessoa a ler, porque se não tem motivação, não ler. Não irá a uma livraria buscar o livro, outra hora eu compro e esta hora não chega nunca. Então aquele seminário é para poder beneficiar a instituição espírita, mas aquele que ali está não recebe nada. Convida-se alguém para ir expor a doutrina em algum lugar. Tem que se pagar a passagem, a pessoa não cobra nada, mas alguém tem que contribuir. Será um crime pedir-se ajuda no Espiritismo a mediunidade com Jesus é nobre, porque o médium, isto sim, não se beneficia. E muitas vezes se coloca um livro por ele psicografado, como no meu caso, e de outros. Porque muitas vezes o valor que se solicita é metade do preço da capa do livro. Então você vai assistir no seminário comprando uma obra, digamos, de 30 reais da 15 para pagar as despesas. Ganha 15 e ouve o seminário gratuitamente. Porque é essa gratuidade que o Evangelho recomenda que o indivíduo não se beneficie. Então a mediunidade com Jesus é a entrega, são as noites indormidas, as lágrimas vertidas no silêncio, sem queixa, sem reclamação. A imensa alegria de servir, trabalhar como no meu e nos casos de todos que se dedicam 35 anos ininterruptamente.